Amém. Aleluia. Tende compaixão de nosso Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Cristo, dia e esplendor, na treva oculto aclarais. Sois luz de luz, nós o cremos, luz aos fiéis anunciais. Guardai-nos, Deus, nesta noite, velai do céu nosso sono. Em vós, na paz, descansemos em um tranquilo abandono. Se os olhos pesam de sono, velha e fiel nossa mente, a vossa destra proteja quem vos amou fielmente. Defensor nosso, atendei-nos. Freai os planos malvados. No bem guiai vossos servos com vossos sangue comprados. O Cristo, rei piedoso, a voz e ao Pai, toda glória, com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. De dia e de noite eu clamo por vós. A vós clamo, Senhor, sem cessar todo dia. E de noite se eleva até vós, meu gemido. Chegue a minha oração até vossa presença. Inclinai vosso ouvido ao meu triste clamor. Saturada de malice encontra a minha alma. Minha vida chegou junto às portas da morte. Sou contado entre aqueles que descem a cova. Toda gente me vê como um caso perdido. O meu leito já tenho no reino dos mortos. Como um homem caído que jaz no sepulcro. De quem mesmo o Senhor se esqueceu para sempre. E excluiu por completo da sua atenção. Oh, Senhor, me pusestes na cova mais funda. Nos locais tenebrosos da sombra da morte. Sobre mim cai o peso do vosso furo. Vossas ondas enormes me cobrem e me afogam. Afastastes de mim, meus parentes e amigos. Para eles tornei-me o objeto de horror. Eu estou aqui preso e não posso sair. E meus olhos se gastam de tanta aflição. Clamo a vós, ó Senhor, sem cessar todo dia. Minhas mãos para vós se levantam em prece. Para os mortos, acaso, fariais milagres? Poderiam as sombras erguer-se e louvar-vos? No sepulcro haverá quem buscante o amor. E proclame entre os mortos a vossa verdade. Vossas obras serão conhecidas nas trevas. Vossa graça no reino onde tudo se esquece. Quanto a mim, ó Senhor, clamo a vós na aflição. Minha prece se eleva até vós desde a aurora. Por que vós, ó Senhor, rejeitais a minha alma? E por que escondeis vossa face de mim? Moribundo e infeliz desde o tempo da infância. Esgotei-me a sofrer sob o vosso terror. Vossa ira violenta caiu sobre mim. E o vosso pavor reduziu-me a um nada. Todo dia me cercam com as ondas revoltas. Todos juntos me assaltam, me prendem, me apertam. Afastaste de mim os parentes e amigos. E por meus familiares só tenho as trevas. Demos glória a Deus, Pai, onipotente. E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos, amém. De dia e de noite, eu clamo por vós. Tu, Senhor, estás no meio de nós, e Teu nome foi invocado sobre nós. Não nos abandones, Senhor nosso Deus. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Vós dois, o Deus fiel que salvastes o vosso povo. Eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Nosso corpo repouse em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos virão vossa salvação. Que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios. E para a glória de Israel, vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salva-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo. Nosso corpo repouse em sua paz. Concedei, Senhor, de tal modo unir-nos ao vosso Filho morto e sepultado, que mereçamos ressurgir com Ele para uma vida nova. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. Ave, Rainha do Céu, Ave dos Anjos, Senhora, Ave, Raiz, Ave, Porta, da luz do mundo és a aurora. Exulta, ó Virgem tão bela, as outras seguem-te a pós. Nós te saudamos, adeus, e pede a Cristo por nós, Virgem Mãe, ó Maria. Amém.